E será que os alunos da Rede Municipal de Educação de Londrina engordaram nesse período de aulas remotas? E a visão, como está? O projeto Como Você Está pretende responder essas perguntas em um estudo com mais de 37 mil crianças. Luciana Miyazaki, como que vai ser esse trabalho? Oi Cid, esse trabalho já começou. Para a gente ter uma ideia, esse teste de acuidade visual já foi feito com as crianças do primeiro ao quinto ano. E constatou, olha só, 70 apresentam indícios de problemas graves de visão. Essas, então, crianças que devem passar por uma consulta especializada. Ao mesmo tempo, as crianças também estão verificando aí peso, estatura. E esses números depois serão comparados com dados, porque esse levantamento já era feito anualmente pela Secretaria Municipal de Educação, com dados de 2019, porque do ano passado a gente não tem por conta da pandemia. E aí vai ser possível ter uma ideia do que aconteceu em praticamente dois anos, né? Vamos conversar ao vivo com a Secretária de Educação, Maria Tereza Pascoal de Moraes. Olá, boa tarde, Secretário. Primeiro, para a gente falar desse comparativo, né? Ou seja, dá para ter uma ideia depois, né? Como é que vai ser se as crianças engordaram? Como é que elas ganharam peso, estatura? Como é que foi o desenvolvimento ao longo dessa pandemia também? Exatamente. Boa tarde, Cid. A gente, na Secretaria, tem chamado essa ação de como você está. Queremos saber como as crianças estão mesmo, se elas engordaram, se elas cresceram o que tinham para crescer, se elas estão enxergando, né? Porque nós tivemos um excesso de exposição às telas, à TV, ao computador. Então, a gente quer saber tudo isso e a gente já começou. Todas as crianças foram pesadas e medidas pelos professores de Educação Física. Todas as crianças passaram pelo teste de acuidade visual, aquele que você põe a mão no olho, na verdade, é um tampão, e fala do tamanho das letras. Nós já identificamos 70 crianças, não enxergou nem a primeira linha lá, que é a letra maior daquela tabela. Todo mundo já fez, quando vai tirar carteira e tudo mais. E essas crianças já vão passar por intervenção, já em parceria com a Fitalon. Nós já vamos atendê-las no sábado, inclusive, se precisar de óculos, elas já vão sair com óculos de lá. A ideia é entender como as crianças estão e agir. Bom, nesse caso, digamos, em relação a uma possível obesidade e tal, a possibilidade, por exemplo, de mudar a merenda escolar, de intensificar a atividade física na própria escola? Com certeza. Nós vamos ter que fazer, se a gente identificar, de fato, todas essas questões, nós vamos ter que fazer algumas mudanças. Se a gente entender que as crianças voltaram mais obesas, o que nós faremos? Nós vamos conversar com os especialistas no assunto, o que pode ser feito com os próprios professores de Educação Física. Enfim, nós precisamos entender. E foi um ano e meio sem aula presencial. Isso impactou a vida das pessoas. Eu tenho amigos que engordaram, amigos que emagreceram e amigos que simplesmente parece que não aconteceu nada. Então, e como estão as crianças? Essa é a grande questão. E a partir disso, quando a gente descobrir como elas estão, o que nós faremos? Porque, por exemplo, um problema de visão pode interferir bastante no aprendizado também, se a gente pensar. Com certeza. Não vai aprender, não vai enxergar na lousa, não vai conseguir enxergar no próprio ou ler, enfim. Vai ter muita dificuldade. Então, a ideia, nesta semana, a grande ação foi as crianças que apresentaram a maior dificuldade já encaminhadas para essa parceria que vai ser lá no oftalom, onde eles vão ser atendidos por especialista. E normalmente, realmente, a escola, esse lugar onde se identificam alguns problemas, também de saúde? Bom, a gente percebe quando as crianças precisam sentar mais para frente. A gente percebe muitas coisas no ambiente escolar. E como nós ficamos muito tempo sem ter esse contato diário com as crianças, algumas coisas se perderam. E a ideia é recuperar tudo isso e trabalhar a partir desses resultados. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, secretária Maria Tereza Pascoal de Moraes. Bom, a preocupação é realmente com o bem-estar, a saúde das crianças e, claro, como isso pode interferir no aprendizado delas. É só tomar a gente como referência, né, Cid? Quando a gente tem o tempo, o fim de semana está de folga, nas férias, tempo livre, o que a gente faz? Assiste mais televisão, fica mais tempo na internet e acaba atacando a geladeira. E com as crianças, né, gente? Não tem como ser diferente também, né? E com as crianças, né?